Oh! Uau! Me deixo em Lisboa, onde acusa, sou a mariada Minha família trabalha na obra, carrega massa cimento Minha família trabalha na obra, carrega massa cimento Hoje ali, minha vida é cansado, já trabalha na obra Minha vida é cansado, sou trabalha 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 Palimboa, bamba e busca a vida Ninguém é de Lisboa, onde acusa Sou a Maria Minha família trabalha, minha obra Cariga maçã cimei, família trabalha na obra Cariga saco cimei, hoje ali Mas vida cansado, tá trabalha na obra Vida cansado, sou trabalha Vida cansado, sou trabalha Oh, yeah, yeah Oh, yeah, yeah De soldar e de pé Vida dura Vida cansada Vida turbulada Vida cansada Vida cansada Oh, yeah, yeah Oh, yeah, yeah Oh, yeah, yeah Ninguém é de Lisboa, bamba e terra Oh, yeah, yeah Oh, yeah, yeah Oh, yeah, yeah Oh, yeah, yeah Jatou-bamba e terra Vida cansada Vida cansada Vida cansada Vida cansada Vida cansada Oh, yeah, yeah E aí